Com a palavra a vereadora Marilda Covas. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, bem como aos colegas da mesa e aos demais vereadores e vereadoras. Acho que estamos vivendo um momento ímpar na história, não só da nossa cidade, não é? E vamos passar como os vereadores que viveram a pandemia e singularmente neste mês de fevereiro, com certeza. E reproduzindo a fala dos cientistas, nunca teve tão violenta a pandemia, muito diferentemente do que aconteceu há um ano atrás. É claro que, como os colegas que já me antecederam falaram, da preocupação, da tristeza, e ela é natural que todos nós sentamos isso, até porque é o grande medo que nos ronda de pegar esse vírus. E, principalmente, na situação que nos encontramos hoje, se precisar chegar aí para a UTI, nós vamos termos leitos para nos acolher. Isso, efetivamente, é muito preocupante, mas é importante dizer também, e aqui eu quero trazer o que foi divulgado aí na televisão esses dias, o exemplo da cidade de Wuhan, lá na China, o epicentro dessa doença, que conseguiu, claro, que lá quem acompanha vai dizer, nós temos um regime ditatorial, é verdade isso, mas, por outro lado, tem um compromisso social da população, que eu acho que fez a grande diferença. O Wuhan despertou para a violência do vírus em início de dezembro do ano passado, e já em abril do ano passado, o Wuhan tinha conseguido controlar a doença. De abril do ano passado até hoje, não teve uma morte por coronavírus no epicentro da pandemia, na origem, até então, hoje colocada como a origem do Covid-19 no mundo. Então, eu acho que, mais do que preocupação, nós temos que acreditar no nosso potencial, nós temos que nos unirmos todos. todos têm que abrir mão de algumas coisas em benefício do coletivo, porque é inegável que o Covid-19 é uma doença social. Não adianta uma parte da população fazer todos os cuidados, manter o isolamento, se uma grande parte, assim, não procede. Eu não sei, presidente, se o senhor está me ouvindo, porque sumiram todas as pessoas no meu ouvido. Estamos ouvindo alto e claro, Marilda, pode continuar. Pode, muito obrigada. Estou ouvindo sim também, Marilda. Oi? Estou ouvindo também, Marilda. Eu também, Marilda, estou escutando. Ok. E dizer como a vereadora falou, brevemente, segunda-feira que vem, nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher, e aí a comissão aqui da casa, composta por mim, pela vereadora Ana Bela, capitão Cláudia, doutor Maurício, estamos trabalhando para fazermos uma homenagem virtual, já que nós não concebimos e nem podemos, não é recomendável, e nós temos que ser exemplo de fazermos uma homenagem às mulheres, principalmente de uma forma presencial. Então, em nome de toda a casa, as mulheres que estão nos assistindo, nós já queremos deixar aqui o nosso reconhecimento pela força, pelo trabalho, pela importância que todas nós temos aí no cenário, não só municipal, mas também no cenário nacional e mundial. Haja vista aí as mulheres que têm ocupado posições nunca antes ocupadas e têm feito um excelente trabalho. Nessa sequência de datas, e também nós não vamos ter ainda uma sessão antes do dia 14 de março, eu gostaria de lembrar o aniversário dessa nossa querida terra. São 182 anos de muita história, de muita luta, de um povo extremamente ordeiro, trabalhador, e que, infelizmente, nós não vamos poder comemorar de uma forma muito especial, mas nós vamos, com certeza, comemorar da maneira que o momento nos permite, mas, acima de tudo, nós devemos rogar as forças do universo para que, juntos, nós possamos vencer esse momento tão dramático que nós passamos aqui e o mundo inteiro passa. E o que eu mais desejo e peço para esse 14 de março é que a nossa gente tenha saúde, que a nossa gente consiga efetivamente vencer o vírus, vencer a Covid-19 e que nós todos podemos estar vivos para fazermos outras comemorações. É isso que eu gostaria de dizer neste momento e que tenhamos uma boa tarde de trabalho e um grande abraço à nossa população.